Arramada! Acredito que ele fez isso comigo! Gente, eu não faço assim. Tô terminando de maquiar aqui com o Cesar. Não maquiei aqui em cima não, tá? Eu subi aqui pra... sei lá, pra que eu subi aqui, Cesar? Ah, porque você quer se sentir linda, né? Você tá se sentindo linda. Eu tava olhando no espelho e subi aqui, que doida. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tô ansiosa, vou fazer meu segundo desfile no Fashion Week. No desfile do Gustavo Silvesque, eu amei. O salto era muito alto e tinha uns ladrilhos no chão. Não sei se vocês viram. E aí, como eu caí no ensaio, no desfile, eu fiquei andando muito devagar. Então, agora, no Valério, como vai ser na Bienal, o chão é liso. Eu quero arrasar. Eu tô indo lá fazer a prova de roupa agora. Nós vamos. Cesar, eu tava olhando aqui no espelho agora. Como é que eu faço pra tirar esse laranja? Meu cabelo tá ficando laranja. Foi malizante. Mas não estraga o cabelo, não? Eu não quero estragar, não. Mas é tipo só uma matizada e tirar, entendeu? Tá, fala em estragar. Ele só vai lavar. Fala em estragar cabelo. Descobri um lugar aqui em Campaulo. Tem umas laces loiras maravilhosas. Quero ir lá agora. Quero fazer umas comprinhas. Vamos vender! Tudo bem? Você vai desfilar, Valério? Como é que é? Sai da posse. Ai, a cabeça é pesada? Aham, mas eu suscitei. Ai, é travesti, né, amor? E aí? Você emagreceu muito? Que bonito. Gente, o Valério emagreceu muito? Ele tá de dieta? Ele tá assim. 40 quilos. Não, você perdeu quantos quilos? Ah, quase uns 8, 9. Você emagreceu bastante? Oi, gente, ó. A gente tá aqui. Hoje vai provar as sopas do Valério. Que sapato lindo! E aí funciona assim. O estilista fica louco antes do desfile. Já tem vários gritos nela. Já. Não, mas é verdade. Qualquer estilista não é só uma coisa do Valério. Fica louco, né, Valério? Fica. O desfile dele vai ser depois de amanhã. E as provas são agora. E aí a gente só tem amanhã. Ai, prova a roupa hoje. Os modelos vêm. Prova a roupa. Ai, se tiver que fazer ajuste, ele faz ajuste amanhã. E depois de amanhã já é o desfile. Vai ser um arranço. O que eu vou vestir? Tô meio ansiosa. Quer provar? Não, eu provo se vocês quiserem. Por mim tanto faz. Só não me coloca muito caricata. Porque senão eu vou ficar muito distanciada das meninas. Porque eu já tô, né, distanciada. Não, lógico. Não, então, eu acho que na verdade você vai... As pessoas vão achar que é uma modelo. Eu caí, porque o show era ladrilho, o céu até era muito alto. Eu até fui... Até alguém me chamou, porque eu não escolhi a minha. Mas eu quero pensar em ensaio. Amém. Aí, leve. Ela foi devagar e tensa, né? E os meninos da coisa, a gente chamaram amanhã. Eu falei assim, gente, eu não vou. Eu tô indo domingo no Valério, porque eu quero confortável. Por isso que eu falei pra vocês, vocês querem estar com uma camisa boa? Porque eu quero andar bem. Porque eu não posso, de novo, cair de novo. Eu amei. Eu amei também. A roupa tá linda, graças a Deus. A do Gustavo também tá linda. Sim, mas a da vida. Essa tá linda. Não, mas a roupa não vai... Eu, Maia, não usaria a cabeça, nem a pau. Mas o do desferir tá bonito pro desferir. Agora, aquele vestidinho. Ai, coisa mais linda. Eu vou fazer várias fotos antes de colocar a cabeça. No meu Instagram, eu posso usar a cabeça. Gente, hoje é o meu segundo desfile no Fashion Week. Hoje eu vou andar bem, porque no do Gustavo tinha umas pedras portuguesas no chão, que eu não conseguia andar. Hoje, se Deus quiser, eu vou andar bem. O João fez questão... Eu liguei no áudio pra ele. Ele fez questão de me ligar na câmera pra mostrar o meu namorado. Que eu falo, João, você namora o Gasparzinho? Porque toda hora o João tá sozinho. Ah, ué? Não, vamos ficar 24 horas. João, você pode ter quantos namorados você quiser. Mas eu tô a única namorada, sou eu. Verde. Ah, mas você tem vários, né? O Matheus, é o Pablo, é o João. Oi, gente. É o flamenguista, ó. Eu vou fazer igual o homem faz. Eu vou ter um monte de paquera agora. Eu não quero ser fixa de ninguém. Falar nisso, hoje, pela primeira vez, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu colei uma mensagem de bom dia pra um paquerinho e mandei pra três. Você já fez isso, Cesário? Eu não, né? Ah, é casada há 11 anos. Eu fiz, acredito em, se quiser. A Elônia me ligou e falou assim, fala pra ninguém ligar. Fala, é, que ela tá louca brigando com todo mundo. Eu falei assim. Primeiro foi ela. Reeducando uma top model. Até parece que nunca esteve no... Não importa que a vitória é feita. Descoloriu a língua, tá mais magra da gata. Bata da minha mão. Chiquérrima. Gente, isso daqui, ó. Meu irmão ou minha irmã? Irmã. Irmã? Irmã. Não sei, irmã. É uma alféu pra vocês. Ah, para de um mentiroso. É verdade. Já que você entra de noiva. Eu tinha coroa em casa. A coroinha de novo. Pode? Pode. Eu mando buscar. Ele é stylist. Lembra que eu expliquei pra vocês que tem uma diferença de stylist e de estilista? O estilista é o Valério. É quem desenhou as roupas. E aí ele é o stylist. Valério chama ele pra ele organizar qual look é mais legal do põe pra vantarela, qual modelo deve usar cada look, qual sapato pô. Ele é tipo um diretor de arte. Verdade. Quero comer. Não come nada. Fome. Fome. Vou comer, mas depois se eu não comer naquele vestido... Eu não come. Eu como? Só de fila. Eu como e sou comida. Estou com fome. Ai, que delícia. Ela vai estar no desfile também, gente. Fala um pouquinho, Maia, que você está muito frela agora. Ele falou assim que eu sou... Você é a noiva. Noiva? É que ela só fala nesse boy. Só fala nesse boy. São os boys, plural. Ela está livre e leve e solta, gente. Só tem passado um. Não, mas a Maitê vai concordar. Só apresentá-lo, Maitê. Vem cá, não fala se não é verdade. Vocês tiveram juventude, tudo. Você já aproveitou tudo. Verdade. Eu não aproveitei no corpo de mulher ainda. Você está agora, curtindo tudo que você pode. Eu quero aproveitar tudo. Eu vou falar que eu estou chorando por causa de macho. Mas fica bom, né? Deixa eu ver. Clarei hoje. Clarei. Ó. Nossa, eu estou com a cara. Arrasado. Acredito que ele fez isso comigo. Arrasado. Eu choro por causa de macho. Nunca. Não, eu choro. Não hoje. Not today, not tomorrow. Gente, a gente foi colocar a roupa. É super difícil. Eu quebrei a unha aqui. Vocês não imaginam a dor que eu estou sentindo. Faz parte da correria. Gente, esse daqui que é quem fundou o Fashion Week. O ano que vem faz 30 anos. 30 anos. São Paulo Fashion Week. Parece que foi um. 20, 30 anos. Tem um de 19 e o mais velho é o de 30. Eu amo. Que bom que você está aqui. Não vai ficar com a pesadela. Não sei se essa maia está saindo. Não vai ficar com o velho. Vem cá. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Vem cá. Tem uma personagem nova agora. Não tem no desenho? Não tem? Tem uma personagem nova. Tem sempre uma personagem nova. Quem que é uma personagem nova? É uma menininha. Eu acho que é uma menininha negra. A Milena. É a Milena? Milena, maravilhosa. E quando é que tu vai fazer uma travesti? Um viado? Ah, uma ótima ideia. Sabe o que a gente está em cartaz com uma peça agora, que inclusive eu estou dirigindo? Da Tina, que é uma das personagens do Maurício. E tem uma personagem lésbica. Ah, legal. Primeira personagem LGBT nossa que está lá. Está com a gente. Quero ver. Eu tenho que ver uma foto de tu sua. Ué, a gente faz. Isso foi lindo. É da irmã da Cris. Ah, é? Parece. Eu não estava aguentando o vestido. Eu estava mantendo essa muito pesada. Pesado? Muito. Quebrou. Ai, que bom. Ai, que bom. Ô, gente, olha a dor. Tirei o negocinho. A gente vai passar uma super bonder. Vamos passar uma super bonder. Ai. Calma aí. Você acha que vai melhorar? Vai. Deixa eu ver embaixo. Não, embaixo não. Embaixo. Você quer pingar? É, é bom. Então, vai. Sem encostar, sem encostar. Não, sem encostar. Porque aí vai estabilizar. Você acha? Ai, eu tô. Deixa eu jogar mais em cima. Bom. Aí. Você tá melhor. Já. Meu amor, muito obrigada. Ai, meu amor. Deixa eu fazer uma foto. Quais. Eu vou falar pra Mia, meu, ficar louca. Porque ela te ama. Ame, né? Olha que delícia. Uma roupa. Acabou desfilando. Não sei. Eu quero descobrir a roupa dele. Modelo. Não lembro do que não é de montar. Lip. Ah, qual a roupa dele? Entendi, mano. Qual a roupa? A roupa dele, ele tem um negocinho na cabeça, assim, branca. Tinha uma lip. Não tem um negocinho branco? É. É. Não é privilhão. É. Ele é belíssima. Ele mora de São Paulo. É. Como é que eu só quero ver? Eu puxei. Eu puxei. Você puxou? Eu puxei. Mas você marcou ele? Não foi. Foi ele que marcou. Você marcou ele? Hã? Você marcou ele? Ele meio que marcou ele, ele começou a seguir, eu acho. Não, já foi no teu. Você não tá seguindo ele. Hã? Você não tá seguindo ele. Você não tá seguindo ele, Valério. Não. Não.